No vídeo de hoje a gente vai descobrir a evolução da vida dos mínimos de meu malvado favorito, o 4. Oi, eu sou o Jú. E eu sou a Jú. Gente, a gente só vai assistir se você deixar muito like nesse vídeo, porque a gente tá vendo que o pessoal não tá deixando like e também não tá se inscrevendo no nosso canal, Jú. É isso aí, pessoal. Então, pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e a gente poder continuar fazendo vídeos, por favor, deixa o like e se inscreve, hein? 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve. Boa, galera. Agora vamos pro vídeo. Pessoal, vamos girar essa roleta e vamos ver a evolução dos mínimos. O primeiro mínimo que a gente vai ver vai ser um mínimo que é um mínimo humano, galera. Ele não é um mínimo, é o Gru. É o Gru, galera, que não seria o pai dos mínimos. Na verdade, ele criou todos os mínimos, Jú. E sabe por que que ele criou? Os mínimos não foram criados pelo Gru. Você nunca assistiu mínimos? Eu não assisti, mas todos os mínimos, eles queriam servir o mestre. Que é o Gru. Não é o Gru, eles serviram outros mestres antes, Jú. Ah, tá bom, gente. Mas olha só, o bebê Gru, ele é muito fofinho e depois ele virou uma criancinha, gente. Gente, que legal. Ele já era todo explorador e ele já tinha um óculos do Minions. Talvez ele já tinha conhecido algum primeiro Minion, Jú. Aham. E depois, gente, ele virou uma criança, só que... Criança adulta. Não, pera aí. Olha o tamanho disso aí, galera. Isso aí é um adulto velho. E agora a gente vai ver como que ele seria no filme e como ele seria na vida real, Jú. Como ele é no filme, né? Porque ele já é, né? E tanto assim, gente. Tem quatro filmes já, né? E, e, e... Olha só! Não, ele não seria assim. Ele é muito estranho. Ele é um pouco mais gordinho, eu acho. E depois, pessoal, quando o Gru virou um adulto... Adulto não, um adolescente, ele se apaixonou por essa moça. Será que é a Lucy? Eu acho que é, Jú. E aí, quando ele ficou adulto, ele mandou um casamento. Mandou um casamento? Ele se casou, Jú, com a Lucy. E aí, Jú, eles tiveram todas as filhas deles. Na verdade, gente, quem assistiu o Meu Movado Favorito sabe que as meninas são adotadas. É verdade. E aí, no final, lá no último filme, teve um filho com a Lucy. Sabe por que o Gru não tem os próprios filhos? Ele tem. Ele tem um filho. Tem? Meu Movado Favorito 4. Tem um bebê. É verdade. Meu Deus. Sabe por que ele não tem mais? Não. Olha toda a evolução dele, Jú. Que incrível como que ficou essa linda história. Mas as próximas histórias que a gente vai ver de evolução vai ser melhor ainda, Jú. Roda a roleta e vamos ver quem vai ser o próximo. Quem vai ser o próximo personagem de... Divertidamente não, né, galera? De Meu Movado Favorito 4 vai ser a história do Kevin, que é esse Meu Movado... Esse Minion. Esse Minion que tem uma coisa diferente dos outros Minions, galera. Ele é o Minion mais inteligente dentro dos demais. Você acha? Que os outros são todos meio bocozinhos. Ele tem um senso de saber o que está fazendo, Jú. Gente, olha só o Kevin, bebezinho, que gracinha. Ele era muito fofo. Eu amei demais. E, Jú, já percebe que ele sempre vem com a visão, com óculos. Porque talvez eles não consigam enxergar muito bem sem os óculos. Talvez, né? Mas, enfim, ele ficou fofo do mesmo jeito. E depois, gente, o Kevin, como uma criancinha, ele adorava comer pirulito. Que bonito, que lindo de maravilhoso, galera. Parece uma história toda bonita. E aí, galera, quando ele ficou adolescente, o que ficou criança, Jú. Criança, Jú. Olha como ele já estava forte e esbelto. Será que ele casou, Jú? Mas, gente, agora vamos ver como que o Kevin é no filme, que é como a gente está vendo. E o Kevin na vida real, se ele fosse um ser humano. Vamos descobrir, galera. Olha só o Minionzinho dançando para a gente lá embaixo. Ai, que fofura! Ele não teria tanto cabelo, mas ficou muito parecido. E depois, ele casou com quem, Jú? Qual é o nome dela? Eu não sei o nome dela. A Kevina. A Kevina. A Kevina. É só a Kevina. Vai, Jú. Vai, vamos, vamos. A Kevina. Esse é o nome que eu decidi para ela. É, e vamos ver como que ficou, se eles tiveram filhos. Ai, que fofo! Ela ficou grávida! Será que os filhos vão ser Minions também? Tem que ser, né? Como que não vai ser Minions? Eles adotaram, talvez. Olha só o Minikev, galera. Como que eles adotaram se a mulher está com barrigão? Meu Deus, gente. Comeu muito, Jú. Cadê os neurônios? Está escondendo? Jú, Jú, Jú. Jú, estou escondendo. Gente, eles ficaram velhinhos e aí eles continuaram sendo casados. E você viu que ele tem até barba quando velhinho? Eu vi, Jú. E olha todos os Minions agora. Que bonitinho a evolução deles. É muito fofo, né? Eu gostei muito da evolução do Kevin. Mas vamos descobrir agora os próximos personagens. Jú, sabia que o último é o mais incrível de todos? Amazing! O personagem novo. Mas agora a gente vai ver da Agnes, galera. Que é uma das filhas adotadas pelo Gru. Não é filha de sangue, Jú. Mas isso tem algum problema? Não tem problema nenhum, Jú. Todo mundo merece o amor do mesmo jeito. Exatamente. Porque as meninas moravam num orfanato. Mas elas são crianças que merecem muito amor. Olha só. Meu Deus, a Agnes Bebeira é muito fofa. Gente, que amor. E depois, galera, ela conquistou já o seu grande pelúcia. Ela conquistou. Gente, ela era uma criancinha. Ela não tinha nem dois anos, mas ela conquistou. Jú, cada um com sua conquista, Jú. Quando você é criança, você ganha alguma parada. Pô, eu ficava muito feliz. Não é uma conquista, né? Você ganhou porque te acham fofo. Foi uma conquista. Ainda me deram. Poderiam ninguém me dar nada na vida. Enfim, né, gente? A Agnes, porque ela era muito fofa, ela ganhou seu pequeno unicórniozinho. Ai, que lindo de maravilhoso, galera. E agora, ela já está na idade de criança e ela já conheceu o menininho ali, ó. Ah, são amigos. Que fofo. São amigos. Dando presente um ao outro, galera. O que será que tem no presente ali? Gente, agora a Agnes no filme. Aí tá aparecendo. E depois a Agnes na vida real. Como será que ela é? Vamos descobrir, galera. Olha só a Agnes. Ó, igualzinha, Jú. Bem parecidinha, né? Nossa. Mas aí, gente, ela virou o que? Adolescente. Mas quem que casa na adolescência? Gente, tem algo de estranho. Jú, tem algo de estranho, Jú. Quem que casa com 15 anos? Tipo, adolescente é 15, 16. Olha, Jú, eu vou falar uma coisa. No tempo antigo da nossa bisavó, meio que talvez era um pouco comum, talvez. É, mas a gente não tá... Mas passou, o mundo evoluiu, galera. Agora as pessoas casam mais velhas. As coisas não são mais assim. Não são, galera. O mundo evolui. É verdade. A ela adulta... Parece que é o filho do grujo. É verdade. Parece que o... Oxe. Oxe, filho do grujo. Não, e ela parece muito pequena. Estranho. Mas enfim, né, gente? Depois, eles adultos, o bebezinho deles ficou super fofinho. O cabeçudinho, Jú. Parece um mínion. Parece um mínion. E aí, o tempo passou, galera, e eles viraram velhinhos. Que fofura. Terceira idade, galera. Que fase linda dessa vida, Jú. Que fase linda, que fase linda. Eu prefiro... Eu não espero ficar velho. Você vai ficar velho. Eu vou ficar. Poxa, vai me deixar. É uma coisa boa. Vai morrer e vai me deixar? Não vai morrer. Foi um comentário. Não espero, tipo... Eu espero. Agora, Jú, a gente vai ver qual o nome desse. Qual? É o Stuart. Stuart. E como que seria Stuart no Brasil, o nome? Stuart seria... É muito difícil esse nome brasileiro, né? Qual o nome seria pra Stuart? Um nome brasileiro. Tuart. Não, não. Brasileiro. Não existe, Jú. Não existe. Com S... Silvio. Pra Salamão. Tá bom, pode... Salamão? Um salame grande, Jú. É um salamão. Gente, olha o Stuart, bebezinho. Que amor, galera. E aí, ele já conheceu a gloriosa banana. Banana. E sabe por que eles gostam tanto de banana? Não. Olha, eu também não sei, Jú. Galera, se vocês sabem por que os Minions amam banana, comenta aqui pra gente. Eu quero saber. Eu achava que você ia me dar uma informação relevante. Jú, é feio. Eu estudei antes desse vídeo. Gente, olha só o Stuart criança. Ele já parece adulto, né? Marrento. Marrento. Gente, agora vamos ver o Stuart no filme e na vida real. Eu acho que vai ser igualzinho. É, será? Vamos ver. E olha só. Ai, que bom dia. Ficou muito um amor, galera. Um amor. Agora, ele casou com a queridíssima Cabelo Azul. O nome dele é Stuart? Essa é a Stuart, tá? E ele casou na adolescência. Tim? Tim, então. E agora, Jú, ele ficou adultão e já engravidou. Será que o filho dele vai ser a cara dele ou a cara dela? Vai ser a Misturica. É a cara dele, que fofa. Dei. Dois olhos. Dois olhos, mas a boca dele. Dois olhos. Dois olhos. Óleos. Enfim, né, gente? E aí, Jú? E eles ficaram velhinhos. E olha só que fofura. Eu já vi pessoas com essas caras. Tem sim, galera. Eles parecem meio humanos. Olha toda a vida do nosso querido e amado Stuart. Muito fofo. Mas será que agora já é o último? Meu Deus. É o último personagem. Quem que vai ser o último? Ai, meu Deus do céu. Quem que é esse? A vilã. Ai, papai. A Scarlet. Agora me diz. Qual seria o nome brasileiro pra Scarlet? Putz, eu ia falar Scarlet. Scarlet. Scarlet, galera. Vamos ver como que a Scarlet vai se parecer. Olha só ela. Parecendo um bebezinho todo. Flufluzinho que não vai machucar ninguém, Jú. Mas todo mundo sabe que ela é super do mal. É, eu acho que ninguém nasce do mal, né, gente? E ela é muito fofa quando ela era uma criancinha também. Ela já gostava de música. Só que... Não, não. Você vai me dizer que essa mulher é uma criança? Gente, as crianças estão evoluídas, galera. Na minha época, criança... Aí eu tava tipo mamadeira. Tava um negócio assim, Jú. Tava estranho. Tava estranho. Enfim, né... Entrei no pré-3, o pessoal tudo de fralda. Brincadeira. Enfim, né... Gente, ela no filme, ela é assim. E agora vamos ver como ela seria na vida real. Vamos descobrir, Jú. Vamos ver se vai ficar parecido. É, seria... É, acho que é isso. Acho que acertaram, galera. Acertaram em cheio. E agora ela casou com outro carinha, Jú. Gente, o Scarlotto. Eita, rapaz. Esse é o Scarlotto. E como que será... Ó, e aí ficaram adultos e ela ficou grávida, Jú. Ainda não foi ela. Ela ficou bonita. Ela ficou diferentona. Ficou diferente. Ele também parece ser irmão do Gru. Tem um narizão. Todo mundo é irmão do Gru nesse filme. E agora... Ó, ela e a criança dela. Ela perdeu o noivo dela. Ela divorciou. Divorciou e teve uma filha solo. É, é isso aí. E aí depois chegou a boa idade, Jú. A idade da Belice. Só que aí ela ficou sozinha. Mas ela tem cara de quem gosta de ficar sozinha. É, ela se sentiu plena, gente. Olha a evolução da Scarlet. Ou para os mais índices, a Scarlet. Gente, ficou incrível, galera. A Scarlet tem o dom, galera. E agora todos os bebês, Jú. Qual você gostou mais? Gente, a bebezinha que eu mais amei foi a da Scarlet mesmo e da Agnes. Ah, eu gostei do Gruzinho. Carequinha, parece um bebê humano. É, mais ou menos. E qual foi a criancinha que você mais gostou? Eu gostei do Kevin. É, eu gostei da Agnes. Minha personagem favorita. E do Kid, Jú? Qual você gostou mais da criança? Criança, eu gostei mais da Scarlet porque ela parece uma adulta. Eu gostei do Gru, que parece uma adulta. E agora de adolescente? Eu gostei do Kevin. Surte, eu gostei do Surte. Tá bom. E de adulto? E de adulto, eu gostei do Gru. Eu gostei do Kevin. Ah, boa. E agora na idade média, Jú. Idade média. Gostei da Agnes. Eu não sei. E agora na velhice, Jú. Na velhice, eu gostei do Gru, obviamente. O Gru ficou legal, mas eu gostei dos Minions. É, os Minions também ficaram muito... Acho que os Minions. Os Minions foram melhores. Comenta aqui qual que você gostou mais, galera. Pessoal, se você chegou ao final desse vídeo, deixa muito like pra apoiar a gente porque assim faz a gente trazer cada vez mais vídeo pra vocês, galera. É isso aí, gente. A gente espera muito ver você aqui amanhã de novo, já inscrito nesse canal e já deixando like em todos os vídeos. Então, bora lá. Tchau. 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 Tchau.